Falcão, olha o lançamento perfeito. Sacrara chegou, Casagrande gol do Brasil. Casagrande, camisa número 10, aos 11 minutos. Primeiro tempo de jogo, Casagrande escreve agora no placar do Castelão. Um Brasil 1, 0-0. Apoio. Pro Edson, boa jogada. Cruzamento, olha o Casagrande. Gol! Do Brasil! Casagrande de novo, camisa número 10, aos 7 minutos e 50 segundos do segundo tempo. Casagrande escreve agora no placar do Castelão Brasil 2, pelo zero. Aí de novo o alemão. Miller está juntinho. Bola dele. Livrou, careca encosta. Outra vez para o Miller, a jogada é boa, invade a área. Olha lá! Vamos ver o que é que o Arnaldo marcou. É o pênalti. Foi pênalti e o Arnaldo deu. Aí o alemão bateu, canto direito, gol do Brasil! Alemão, camisa número 20. Aos 35 minutos, segundo tempo de jogo, o alemão escreve agora no placar do Castelão. Brasil 3, pelo zero. De qualquer forma, venceu. Pronto. Olha o alemão, olha que jogada bonita. Aí a chance do Brasil. Aí o careca bateu. Gol! Do Brasil! Careca, camisa número 19. Aos 45 minutos, careca escreve no placar do Castelão. Brasil 4, pelo zero. Quando o Arnaldo César Coelho determina o final do jogo. Inscreva-se no mesmo.